A aula hoje é sobre diagnóstico e tratamento da leishmaniose cutânea. Então eu vou tentar em 10 minutos falar rapidamente sobre como nós diagnosticamos e como nós tratamos a leishmaniose cutânea no Brasil. O diagnóstico é feito basicamente por um quadro clínico clássico e raramente as lesões são atípicas. Associado a isso dados epidemiológicos que são compatíveis com a doença. Então o paciente ser de uma área endêmica ou ter passado por uma área endêmica. Exames sugestivos e também exames confirmatórios. O quadro clínico clássico da lesão inicia-se com um nódulo cutâneo pruriginoso, geralmente não ultrapassando um centímetro. E depois ele acaba progredindo para uma pequena úlcera pruriginosa que posteriormente acaba evoluindo para a lesão clássica. Pouco dolorosa, arredondada ou às vezes ovalada. Rasa com os bordos elevados, um fundo granuloso, exudativo ou não, podendo medir até 10 centímetros de diâmetro. Associado a isso ainda, apresenta-se com linfangite próxima da lesão. Aqui são algumas imagens onde a doença pode apresentar-se de uma forma atípica. E lembrar que é importante fazer o diagnóstico diferencial da leishmaniose cutânea com outras úlceras, sejam venosas, úlceras traumáticas, paracoxidioidomicose, esporotricose, cromoblastomicose, neoplasias, assim como também, de uma forma mais rara, tuberculose cutânea. O diagnóstico laboratorial pode ser feito com exames inespecíficos, como, por exemplo, a reação de Montenegro, que a teoria é como se fosse um exame de PPD para tuberculose. Um exame desse que é feito com uma reação, uma intradermoreação, ele significa que o paciente já teve algum contato com a leishmaniose, pelo menos nos últimos anos. E é por isso que a positividade é alta naquelas pessoas que já são de área endêmica, podendo chegar até 30% em queridos epidemiológicos. E a positividade da leishmaniose cutânea é em torno de 60%, diferente do que acontece com a forma mucosa da doença, que é mais de 95%. Os exames sorológicos apresentam uma sensibilidade razoável, acima de 80%, dependendo da técnica, sendo mais alta por elisa, em torno de 90%, 95% de sensibilidade, sendo a imunofluorescência com a sensibilidade um pouco mais baixa. Mas tanto a reação do Montenegro quanto os exames sorológicos, eles são pouco úteis quando são feitos em pacientes de área endêmica. Eles são mais importantes, devem ser mais valorizados em pacientes que não são de área endêmica e que tiveram uma história de passagem por uma área onde exista casos de leishmaniose. E o diagnóstico é feito com exames direto, onde são feitos o imprint ou raspado da lesão, visualizado em uma lâmina com coloração específica, e pode encontrar leishimânias ali na lesão. Isso quase que fecha o diagnóstico, porém, esse achado não é muito comum. Em menos de 40% dos casos, a gente acaba encontrando, principalmente quando a lesão já é mais crônica. E, na prática, grande parte dos diagnósticos de leishmaniose cutânea são feitos através de biópsia, onde na biópsia nós vamos ver um padrão inflamatório, sugestivo, ora, muito característico e, em algumas situações, podem ser visualizadas formas amastigotas da leishmania na lesão, que é quando o patologista fecha o diagnóstico. Porém, nós sabemos que esses métodos não são ideais e nós podemos associar ao exame anatomopatológico, à imunohistoquímica, que pode aumentar em 10% a 15% a positividade, a chance de diagnóstico do paciente. E, atualmente, nós temos utilizado muito as técnicas moleculares, o PCR, que pode chegar a uma sensibilidade acima de 90% do diagnóstico. E o PCR pode ser feito tanto com material proveniente diretamente da lesão, como também com biópsia, sendo essa biópsia encaminhada o material para a parafina e depois feito o PCR, ou a biópsia e o exame a fresco sendo encaminhado para o exame de PCR. Isso aumenta muito. Se a gente associar ainda a imunohistoquímica com o PCR, esses valores podem chegar a 97% de acerto no diagnóstico. Então, em resumo, quadro clínico associado a dados epidemiológicos, reação de Montenegro e ou sorologia, principalmente se o paciente não for proveniente de área endêmica, ajudo muito no diagnóstico. Confirmação com exame direto ou biópsia, confirmando se esses exames forem negativos com imunohistoquímica ou PCR. Quando todos os exames forem negativos e houver ainda suspeita de leishmaniose, pensar em descartar outras doenças, e mesmo repetir a biópsia. Se o caso ainda ficar com dúvida em relação ao diagnóstico, o ideal é que seja encaminhado para o centro de referência, nanodiagnóstico e manejo de pacientes com leishmaniose. E o tratamento? Lembrar que é uma doença de notificação obrigatória. Então, antes de iniciar o tratamento, você deve fazer a notificação e, geralmente, você faz uma receita do medicamento junto com a ficha de notificação e encaminha para determinados centros responsáveis pela liberação desses medicamentos. geralmente estão relacionados às secretarias municipais de saúde. E as drogas que nós temos no Brasil são o antimonial pentavalente, o meglumine ou glucantina, nome comercial, a pentamidina e a anfotericina B. E nós temos outras opções também, mas não são padronizadas pelo Ministério da Saúde como as melhores opções de tratamento. São formas alternativas quando você não tem mais outras opções de tratamento. Não existe uma primeira escolha qual que é o melhor tratamento. Nós temos opções terapêuticas, embora o antimonial pentavalente seja a droga mais utilizada. Tem uma regra. Nós sabemos que é a droga que as pessoas iniciam o tratamento, mas não lhe proíbe que você utilize outros tratamentos. O Ministério da Saúde só coloca ela como a primeira opção em questão de ordem de disposição das drogas, mas isso não quer dizer que ela seja a primeira opção. Dependendo da forma da leishmaniose cutânea, nós mudamos a dose do medicamento. Geralmente a gente trata por 20 dias e deve-se avaliar antes de escolher o tratamento também as questões relacionadas à comorbidade, disfunções orgânicas, renal, cardíaca, história da arritmia, porque essas drogas podem apresentar algumas contraindicações que nós não vamos discutir nessa apresentação. Nós fizemos uma revisão sistemática com meta-análise para determinar, dentro das opções terapêuticas que nós temos, qual seria a melhor forma de tratar. Então nós avaliamos mais de 40 estudos, foram 44 trabalhos, e verificamos que quando eles são comparados com o antimonial pentavalente, a lupurinol, que era uma das opções terapêuticas, não é utilizada mais, mostrou-se inferior. Paramomicina, que é um aminoglicosídeo, também foi inferior ao antimonial. Imidazólicos, como fluconazol e itraconazol, foram inferiores ao antimonial. E os trabalhos que compararam o antimonial pentavalente com a pentamidina mostraram um padrão de resposta muito semelhante, não tendo diferença entre os trabalhos. Desde a meta-análise para cá, que foi publicada em 2008, nós tivemos alguns trabalhos que, do meu ponto de vista, vão colaborar muito com mudança em relação ao tratamento. Um deles foi o trabalho que mostrou a comparação entre a pentamidina e o antimonial pentavalente, mostrando que não existe diferença nesses dois tratamentos para pacientes com leishmaniose cutânea causada pela leishmania guianensis. E nós tivemos também um outro trabalho que não teve maiores repercussões, onde foi comparado o antimonial com azitromicina, não mostrando diferença na resposta clínica entre esses dois grupos. Embora o número, o N de pacientes, tenha sido, no meu ponto de vista, um pouco pequeno, 20 pacientes para cada braço do estudo. E aqui sim, são os dois tratamentos que nós estávamos esperando, que é a utilização da miltefosina. A miltefosina foi um quimioterápico que, posteriormente, verificaram que tinha potencial leishmanicida. E foi uma droga cujo primeiro trial foi realizado na Colômbia, depois na Bolívia, para pacientes com leishmaniose cutânea naquela região. Porém, as espécies que tem na Colômbia, na Bolívia, são espécies diferentes daquelas encontradas no Brasil. E nós sabemos que o padrão de resposta conforme a espécie da leishmania é completamente diferente. Como, por exemplo, a leishmaniose do Velho Mundo é completamente a forma de tratamento diferente em relação à nossa leishmaniose. E o interessante é que estes dois estudos avaliaram tanto a leishmania brasiliense quanto a leishmania guianense e mostraram que a resposta terapêutica foi até mesmo melhor com a miltefosina do que em relação ao antimonial pentavalente. Mas qual que é a vantagem dessa droga em relação ao antimonial pentavalente? Essa droga, ela pode ser utilizada de forma via oral, o que não pode ser feito tanto com o antimonial quanto a pentamidina com a oftalicina B. Então, acreditamos que isso vai ajudar em muito no tratamento dos pacientes. Mas, nós não sabemos qual será o desfecho a longo prazo com a utilização dessa medicação. Se existe possibilidade de resistência, o quão serão os efeitos adversos com o uso em um número maior de pacientes. Tratamentos tópicos são controvertos. Leishmania brasileira não se recomenda tratamento tópico porque existe maior chance de aparecimento de forma mucosa da doença. anfutericina B lipossomal é uma opção terapêutica quando os pacientes apresentam insuficiência renal tem outras falta de outras opções. Então, o paciente que não pode utilizar a anfutericina B convencional, a anfutericina B lipossomal pode ser uma opção. E lembra que o controle de tratamento desses pacientes é clínico, é baseado em avaliações mensais por três meses e a gente verifica se houve reptilização das lesões ulceradas, regressão total do infiltrado do eritema e nós acompanhamos esses pacientes por até um ano. Aqueles pacientes que não apresentarem resposta terapêutica, duas opções. Ou você repete o esquema com o antimonial e verifica se ocorre a falha ou não a resposta. Ou você pode ir direto já para uma droga de segunda escolha. Nós fizemos uma meta-análise de pacientes que foram retratados e verificamos que quando você muda o esquema de tratamento do antimonial para a pentamidina a resposta é consideravelmente superior em relação a repetir o tratamento com o antimonial. Então para terminar lembro a vocês que quando forem se expor a uma área endêmica que possa ter um fator de risco para a aquisição da leishmania como por exemplo ir pescar fazer um tipo de ecoturismo lembrar de se proteger com roupas compridas de preferência claras e a utilização de repelentes também é uma forma de profilaxia uma vez que nós não temos vacina para a doença e nem uma forma de quimio profilaxia para a leishmaniose cutânea.